Meu Deus, a primeira vez que você cantou aqui, conta direitinho, quantos anos que você tinha? Ó, primeiramente eu não posso deixar de falar, benção minha madrinha, que saudade. Tá bençado. A primeira vez que eu vim no viola, se eu não me engano, madrinha, eu acho que estava com 12 para 13 anos de idade. Eu não vou falar a minha idade agora, não, que eu ainda estou... faz pouco tempo, viu? É, cresceu só um pouquinho. Se foi de 12 para 13, eu estou agora beirando os 17, então não faz muito tempo. Ah, é para voltar, é? Vamos voltar um pouquinho. Não, mas foi com 13 anos, madrinha, foi com 13 anos que eu tive o prazer, né, de poder estar aqui, mostrando para todo o Brasil um pouquinho do que eu gosto, que é a viola caipira. Juntamente com vários outros talentos que surgiram naquela época também, né? Exatamente. Mas com certeza, assim, foi o pontapé inicial da minha carreira e com certeza até hoje a base, a estrutura para mim na viola e o meu nome hoje no Brasil é graças ao viola, minha viola e a minha madrinha Inesita Barroso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu espero que você tenha muita sorte e continue muito bem, tocando bem. Olha, meu Deus do céu, a gente tem saudade quando vocês somem um pouquinho, sabe? Mas tem que fazer a carreira, tem que viajar. Some, mas daqui a pouco vem, mas já está duas vezes mais alto. Muito bem, viu? Obrigado. Gostei de te rever. E quem te deu a primeira viola? A primeira viola foi o seguinte, eu ganhei do meu pai. Essa viola, eu não tinha, assim, praticamente nenhuma noção, assim, do que era o mundo sertanejo, o mundo do caipira, né? Tinha, assim, uma ligação, porque meus pais, eles eram do interior, tudo, mas na parte musical eu não tinha. E meu pai acabou comprando uma viola de um barbeiro do exército. Era um barbeiro do exército. Olha! Levou pra casa essa viola. Eu me lembro até como se fosse hoje. Eu cheguei do colégio, devia ter por volta dos meus 10, 11 anos de idade. A viola estava em cima do sofá. Eu peguei, passei a mão na viola, que os meninos vão até concordar comigo. E eu passei a mão na viola, me arrepiou, inteirinho. E eu não tinha noção nenhuma do que era aquilo, né? Pronto, foi laçado. Foi paixão à primeira vista. Ah, e agora vamos cantar um pouquinho? Chega de conversar, né, Madreira? Ah, se a gente ficar aqui, vai até amanhã cedo. Eu já pedi até um cafezinho já. Faz tempo que você não vem. Vamos cantar então, vambora. Vamos lá, moçada, então. Segura. Vamos lá, Jãozinho. Oh, vida amargurada Tanta dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar o pingão Oh, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar o pingão Ela foi embora Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vida amargurada Tanta dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar o pingão Chora, safona Chora, safona Desse fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Quem sabe canta assim, ó Oh, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar o pingão Se bota fácil de novo Oh, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar o pingão Oh, vida amargurada Oh, vida amargurada